Diretamente da Biblioteca do Alquimista Dourado, o livro O Caminho do Mago, 20 lições espirituais para você criar a vida que deseja. Um livro de Deepak Chopra. Primeira parte. Penetrando o Mundo do Mago. As pessoas querem saber, por que motivo, eu, que nasci na Índia, tenho tanto interesse por magos. Eis a minha resposta. Na Índia, ainda acreditamos na existência de magos. O que é um mago? Não é alguém, que simplesmente, pode fazer mágicas, mas alguém, capaz de causar transformações. Um mago, pode transformar, o medo, em alegria, a frustração, em realização. Um mago, pode transformar, o temporal, no intemporal. O mago, pode levá-lo, além das limitações, em direção ao ilimitado. Durante minha infância, na Índia, eu sabia, que tudo isso era verdade. Às vezes, homens velhos, vestindo trajes brancos e sandálias, vinham até nossa casa, e até mesmo, para um menino, de olhar arregalado, eles pareciam, criaturas muito especiais. Sua paz era completa. Eles emanavam amor, e alegria. Os altos e baixos agitados, da vida cotidiana, não pareciam afetá-los. Nós os chamávamos, de gurus, ou conselheiros espirituais. Mas levei muito tempo, para perceber que os gurus, e os magos, são a mesma coisa. Toda a sociedade, tem seus mestres, videntes, e curadores. Guru, era apenas a palavra, que usávamos para designar, aqueles que possuíam sabedoria espiritual. No ocidente, o mago é, basicamente, considerado um mágico, que pratica alquimia, transformando metais não preciosos, em ouro. Alquimia, também existe na Índia, na verdade, ela foi inventada lá. Mas a palavra alquimia, é, na realidade, um código. Ela, é um símbolo, para a transformação dos seres humanos, em ouro. Para a transformação, das nossas qualidades inferiores, de medo, ignorância, ódio e vergonha, naquilo, que existe de mais precioso, amor, e realização. Portanto, um mestre, que consiga ensinar-lhe, como se transformar, numa pessoa livre e amorosa, é, por definição, um alquimista. E sempre o foi. Ao ingressar, na escola secundária, em Nova Delhi, eu, já sabia muitas coisas, a respeito do mais famoso mago, da tradição ocidental, Merlin. Como todo mundo, eu me apaixonei, imediatamente por ele. Logo, todo o mundo dele, se abriu. Ainda sei de cor, dezenas de estrofes, do poema épico de Tennyson, e de Osoft Eking, que nos faziam decorar naquela época, nos longos e quentes dias de aula. Devorei, todas as outras fontes de literatura aturiana, a que consegui ter acesso. Não me parecia estranho, saber tudo a respeito, do suave e pálido Camelot, embora eu, vivesse, debaixo de um ardente sol tropical, que eu quisesse cavalgar, como Lancelot. Embora eu, certamente, tivesse sufocado na armadura, ou, que a gruta de cristal de Merlin, realmente existisse. Embora todos os autores garantissem, que os magos, eram figuras míticas. Eu sabia, que essa afirmação, não era verdadeira, porque eu, era um menino indiano, e havia estado com eles. Por que precisamos dos magos? Venho pensando, há 30 anos, sobre o conhecimento do mago. Viajei para Glastonbury, e para o West Country, escalei o Thor, e vi a montanha, onde Arthur, e seus cavaleiros, estão supostamente adormecidos. Mas algo mais místico, a necessidade de transformação, continua a me puxar, de volta para a magia. Em cada ano, eu sentia que nossa época, precisa mais do que nunca, desse conhecimento. Agora que sou adulto, passo minhas horas de trabalho, falando e escrevendo, a respeito de como, podemos alcançar, uma completa liberdade, e realização. Só percebi recentemente, que na verdade, estou falando, sobre alquimia. Cheguei, finalmente a conclusão, de que uma maneira estimulante, de abordar esse tópico, seria, através de um dos relacionamentos, mais extraordinários já registrados. Neste livro, a gruta de cristal, é um lugar privilegiado, dentro do coração humano. É o refúgio de segurança, onde uma voz sábia, não conhece o medo, onde o turbilhão do mundo exterior, não consegue penetrar. Sempre existiu, e sempre existirá, um mago, na gruta de cristal, tudo que você tem a fazer, é entrar e escutar. As pessoas de hoje, vivem no mundo do mago, tanto quanto, as antigas gerações. Joseph Campbell, o grande mestre da mitologia, afirmou, que qualquer pessoa, que esteja numa esquina, esperando o sinal abrir, está esperando para ingressar, no mundo de feitos heroicos, e ações míticas. Nós simplesmente, não percebemos, a oportunidade, que se nos apresenta. Atravessamos a rua, sem perceber, a espada cravada na pedra, sobre o meio fio. A jornada em direção ao milagroso, princípio aqui. O melhor momento para começar, é agora. O caminho do mago, não existe no tempo. Ele está, simultaneamente, em todos os lugares. E em lugar nenhum. Ele pertence a todos, e a ninguém. Portanto, este é um livro, que o ensina a recuperar, o que já é seu. Como diz a primeira frase, da primeira lição. Existe um mago, dentro de cada um de nós. Esse mago, tudo vê, e tudo sabe. Esta, é a única frase do livro, que você terá que aceitar, como um axioma. Assim que você descobrir, o mago interior, o ensinamento prosseguirá, por si mesmo. Durante muitos anos, esse tipo de aprendizado espontâneo, tem sido, o centro da minha vida cotidiana, no qual, eu observo, e espero, o que o guia interior, tem a dizer. Nenhum outro tipo de aprendizado, é tão fascinante. Já ouvi, Merlin falar, num riso, que escutei, por acaso, no aeroporto, nas árvores sussurrantes, durante um passeio pela praia. Até mesmo, na minha televisão. Uma estação rodoviária, pode se transformar, na gruta de cristal, se você estiver receptivo. Porque precisamos, do caminho do mago. Precisamos dele, para poder abandonar o trivial, e o monótono, e avançar, em direção ao tipo de significado, que temos a tendência, de relegar ao mito. Mas que, na verdade, está bem ao nosso alcance, aqui, e agora. Estar vivo, significa conquistar, o direito de dizer tudo o que quisermos, ser quem quisermos, e fazer o que quisermos. Camelote, foi um símbolo, desse tipo de liberdade. É por isso, que o contemplamos, com tanta avidez, e admiração. A vida tem sido difícil, a partir de então. Um discípulo, procurou certa vez, um grande mestre, e perguntou. Por que me sinto, tão contido por dentro, como se eu quisesse gritar? O mestre olhou para ele, e respondeu. Por que todo mundo, se sente assim? Todos queremos, expandir nosso amor, e nossa criatividade, explorar nossa natureza espiritual, mas com frequência, não alcançamos nosso objetivo. Nós, nos trancamos, em nossas prisões particulares. Algumas pessoas, contudo, conseguiram se libertar dos confins, que tornam a vida tão limitada. Ouçamos o poeta persa, Rumi, que diz. Você é o espírito incondicionado, preso nas condições, como o sol, num eclipse. Essa, é a voz de um mago, que não aceita, que os seres humanos, estejam limitados no tempo, e no espaço. Estamos, apenas temporariamente, no eclipse. O objetivo de aprendermos com um mago, é encontrar o mago interior. Ao encontrar o guia interior, você encontra a si mesmo. O eu, é o sol, que brilha eternamente, mas que pode, estar passando por um eclipse. Tão logo, desaparecem as sombras, o sol, simplesmente, volta a resplandecer, em toda a sua glória. Como aprender com um mago? Este livro, contém 20 lições, cada uma, narrada, a partir do ponto de vista do mago. No início de cada uma, você vai encontrar alguns aforismos, fragmentos penetrantes, da sabedoria do mago, que se destinam a ajudá-lo, a transcender a realidade ordinária. Leia cada um deles, e deixe que ele cale em seu espírito. Não fique esperando um resultado, permita-se apenas, passar pela experiência. Você, não precisa trabalhar, nem se esforçar. Esforçar-se, é como debater-se, para sair da areia movediça. Só faz, com que você, afunde mais ainda. O mago interior, deseja falar, e isso, é verdade, para todos nós. Mas o mago, precisa de uma chance, de uma abertura. A semelhança dos koans em, os aforismos, fornecem essa abertura, por provocarem, uma mudança na percepção, capaz de produzir uma mudança, na realidade pessoal. A voz do mago, precisa ser trazida de volta, para a vida cotidiana. Já citei, a primeira sentença da primeira lição. Existe um mago, dentro de cada um de nós. Esse mago, tudo vê, e tudo sabe. Eis o restante da lição. O mago, está além dos opostos, da luz e das trevas, do bem e do mal, do prazer e da dor. Tudo o que o mago vê, tem suas raízes, no mundo invisível. A natureza, reflete, o estado de alma do mago. O corpo e a mente, podem adormecer, mas o mago, está sempre desperto. O mago, possui o segredo da imortalidade. Se essas palavras, o fazem vibrar levemente, lhe dão, um arrepio de reconhecimento, elas cumpriram seu propósito. É, de fato, emocionante descobrir, que não somos, seres limitados, e sim, filhos do milagroso. Essa, é a verdade, o fato, único e profundo, a respeito de cada um de nós, que tem estado encoberto, por um tempo excessivamente longo. Reuni, cerca de cem desses provérbios, que são ilustrados, por histórias do mundo de Merlin, e Arthur. Não são, fragmentos das antigas lendas, e sim parábolas, que inseri naquela época. Às vezes, a história ilustrativa, não parece se encaixar exatamente, ou com perfeita lógica, nos aforismos. Isso, foi feito deliberadamente, porque a mente linear, que tem a necessidade, de criar a ordem, não é, a única parte do seu ser, que vai percorrer o caminho do mago. Você, vai, percorrê-lo na imaginação, na esperança, na criatividade, e no amor. Em resumo, o caminho do mago, é o caminho do espírito. Mas ele, não é espiritualmente oposto, a racionalidade, ele é, a estrutura mais ampla, na qual, a razão se encaixa, uma peça entre muitas. Para dirigir-me, a mente linear, inclui, uma sessão chamada, compreendendo a lição, que serve de base, aos aforismos, e as histórias. Cada lição, se encerra, com a sessão, vivendo com a lição, na qual, eu, o ajudo a deixar, que a sabedoria do mago, embrenhe-se na sua experiência pessoal. Vivendo com a lição, é a parte ativa, do caminho do mago. Minhas sugestões, são simplesmente um início, uma maneira, de desencadear sua participação. Em última análise, o que vai modificar a sua realidade, é o seu entendimento. Vivendo com a lição, contém alguns exercícios, que podem parecer passivos, porque quase todos, são experiências de pensamento. O que é uma experiência de pensamento? É uma forma, de conduzir sua mente, a novos lugares, de fazer, com que ela, veja as coisas, de uma maneira diferente. Os magos, tinham consciência, de algo profundo, importante, se você, quiser mudar o mundo, mude, sua atitude diante dele. Einstein, certa vez, deitou-se num sofá, fechou os olhos, e viu um homem, viajando, à velocidade da luz. Aprofundando, essa imagem intrigante, ele, começou a realizar, várias experiências de pensamento, aparentemente, meras especulações sem sentido. Após alguns anos, contudo, a atitude do mundo científico, iria se transformar, quando a própria natureza, confirmou, as visões transcendentes de Einstein. Se uma fantasia no sofá, é capaz de alterar o mundo, é porque as experiências de pensamento, devem encerrar dentro de si, um tremendo poder. Nada é, verdadeiramente aprendido, enquanto não é vivido. A razão, a experiência, o espírito. Quando estes se reúnem, o caminho do mago está aberto, o terreno para a alquimia, está preparado. A sabedoria, em seu interior, é como uma centelha, que, uma vez acesa, nunca pode se extinguir. Para consolidar tudo isso, sugiro a seguinte abordagem. 1. Sente-se tranquilamente por um momento, antes de ler qualquer lição. 2. Leia os aforismos, e depois, sente-se durante alguns minutos, para absorvê-los. Releia-os, sempre que desejar. Dê, a si mesmo, a oportunidade de sentir, suas reações, e insights. Estes, são com frequência, as coisas mais valiosas, que você pode receber. 3. Prossiga, e leia, o resto do conteúdo da lição, a história de Merlin, e Arthur, a sessão chamada, compreendendo a lição, e, a sessão chamada, vivendo com a lição. 4. Se, vivendo com a lição, contiver um exercício prático, a maioria contém, dê um tempo a si mesmo, para fazer o exercício. É proveitoso, repeti-lo, várias vezes durante o dia, se você quiser, alcançar, a experiência completa. Reescute cada lição, quantas vezes quiser, viva com ela, durante um dia, ou uma semana. Não existe, um tempo programado para esse processo. Quero, apenas advertir, que você, deve viver, com cada lição, pelo menos durante um dia, em vez de se apressar, para absorver coisas demais, de uma só vez. As 7 etapas da alquimia. A terceira parte deste livro, lida com os estágios de transformação, através dos quais, o mago, guia, seu discípulo. Eu os chamo, de as 7 etapas da alquimia, que tem início no nascimento, e conduzem, no final, a total transformação. O objetivo da alquimia, é transformar as coisas em ouro, a substância perfeita, incorruptível. Sob o aspecto humano, o ouro, é um símbolo, do espírito puro. Se uma pessoa, transcende todas as limitações, abandona todos os receios, e traz à tona, o puro espírito interior, ela terá passado, pelas 7 etapas da alquimia. Não existe, jornada mais extraordinária. Na época arturiana, ela teria sido chamada, de aventura de busca, e o objeto supremo dessa busca, era sempre, o santo graal, o mais poderoso símbolo, que temos para o espírito puro. De esse modo, para mim, a alquimia, e o graal, são a mesma coisa. Em ambos os casos, ocorre uma profunda busca, do aspecto intemporal da vida, que traz consigo, o que todos sonham, o puro amor, a pura alegria, e a pura realização no espírito. Não importa, que você leia primeiro, a segunda, ou a terceira parte. Cada parte, possui sua abordagem, e estilo próprios, mas ambas, provém do mundo do mago. Merlin, vive em ambas, e seu propósito, é sempre o mesmo. Ensinar a cada um de nós, como alcançar a perfeição, da qual a carne, deveria ser herdeira. Finalmente, este livro, descreve uma aventura de busca, que o levará, de uma vida, dominada pelo ego, e suas lutas, para uma nova vida, dominada por milagres. Não existem duas pessoas, que aprendam no mesmo ritmo, mas a sede de milagres, é tão forte, em todo mundo, que eu, gostaria de poder estar com você, no dia, em que esse conhecimento do mago, realmente começará a despertar, e, com ele, sua nova vida. Nada menos, do que o pleno desabrochar, do seu potencial espiritual, o aguarda. Nota, por ser um vidente, o mago, não tem sexo, e é somente, a inépcia da língua inglesa, que faz de Merlin, um ele. Como acontece, em outros idiomas, com as palavras, Deus, profeta, vidente, e muitas outras palavras, que estão, bem além do masculino, e do feminino. Maga, é uma palavra deselegante, de modo que, peço, que você compreenda, que mago, diz respeito, tanto às mulheres, quanto aos homens. Aliás, o retorno do aspecto mágico, tem sido acolhido, mais rapidamente, na nossa sociedade, pelas mulheres, do que pelos homens. Segunda parte O caminho do mago Existe um ensinamento, disse Merlin, chamado, o caminho do mago. Você já ouviu falar nele? O menino Arthur, parou de acender o fogo, o que ele, não estava conseguindo, fazer muito bem, e ergueu os olhos. Marcos, raramente, era fácil acender o fogo, nas manhãs úmidas, do oeste country. Não, nunca ouvi falar nisso, respondeu Arthur, após pensar por um momento. Magos? Você quer dizer, que eles, fazem as coisas, de uma maneira diferente? Não, exatamente da mesma maneira que nós, retrucou Merlin. Com um estalar de dedos, ele, acendeu, a pilha de gravetos encharcados, que Arthur havia juntado, tendo ficado impaciente, com as tentativas desajeitadas do menino, de fazê-lo. Uma chama, surgiu imediatamente. Merlin, abriu então, as mãos, e produziu do nada, alguns alimentos, duas batatas, e um punhado de cogumelos silvestres. Põe a estas batatas, e cogumelos, nos espetos, e a cios, por favor. Disse ele. Arthur fez que sim, naturalmente, com a cabeça. Ele, tinha cerca de dez anos. Merlin, era a única pessoa que conhecia. Até onde conseguia se lembrar, eles tinham estado juntos. Ele, certamente, havia tido uma mãe, mas o rosto dela, não havia se fixado, nem mesmo vagamente, na sua memória. O velho, com a barba leve e delicada, havia reclamado seu direito, ao rebento real, poucas horas depois, de seu nascimento. Sou o último guardião, do caminho do mago, disse Merlin. E talvez, você, vá ser o último, a aprendê-lo. Ao colocar os espetos no fogo, Arthur, olhou por cima do ombro. Agora, ele estava intrigado. Merlin, era um mago. Isso nunca lhe ocorrera. Os dois, moravam sozinhos na floresta, e na gruta de cristal. O brilho da gruta, lhes fornecia luz. Arthur, aprenderá a nadar, transformando-se num peixe. Quando queria comida, esta, aparecia, ou Merlin, lhe dava alguma. As coisas, não eram assim com todo mundo. Você, estará indo embora, em breve, prosseguiu Merlin. Tome cuidado, para não deixar cair, aquela batata sobre as cinzas. É claro, que isso já tinha acontecido. Como Merlin, vivia as avessas no tempo, seus avisos, inevitavelmente, chegavam tarde demais, depois que algum pequeno desastre, já tinha acontecido. Arthur, tirou a fuligem da batata, e a recolocou no espeto, feito de tilha, ainda verde. Não tem importância, disse Merlin. Essa, pode ficar para você. O que você quer dizer, com ir embora? Perguntou Arthur. Ele, só fora, ao vilarejo mais próximo, em raras ocasiões, quando Merlin, queria ir ao mercado, e o mago, tomava o cuidado, de disfarçar ambos, com pesados mantos e capuzes. Entretanto, o menino, observara atentamente as coisas, e o que ele, vira nas outras pessoas, o perturbara. Merlin, olhou de seus laio para o discípulo, de um jeito peculiar. Vou enviá-lo para o pântano, ou para o mundo, como dizem os mortais. Eu, o mantive fora do pântano, todos esses anos, ensinando-lhe algo, que você não deve esquecer. Merlin fez uma pausa, para causar impressão, e disse. O caminho do mago. Depois que ele pronunciou essas palavras, nenhum dos dois disse mais nada, como costumam fazer os velhos companheiros. Eles quase respiravam o mesmo alento, o velho, e o menino, de modo que Merlin, deve ter sentido a agitação, que percorria a mente de Arthur, como uma pântara enjaulada. Eles, comeram a refeição, e o menino, foi se lavar, na pequena lagoa azul, que ficava um pouco abaixo da gruta, descendo a encosta. Quando voltou, Merlin estava tomando banho de sol, recostado em sua pedra favorita, tomando banho de sol. Neste caso, é uma expressão relativa, as nuvens, haviam se afastado um pouco, para permitir que um único raio de sol, atravessasse as árvores, e pousasse sobre o cabelo branco do mago. As primeiras palavras, que saíram da boca do menino, foram. O que vai acontecer com você? Comigo? Não seja tão vaidoso. Passarei muito bem, sem sua ajuda, obrigado. No instante em que Merlin, deu essa resposta, breve, e seca, ele percebeu, que magoara o menino. Mas os magos, são pouco inclinados a se desculpar. Um longo e belo arco, feito de freixo branco, apareceu no chão ao lado de Arthur, que o apanhou avidamente, e começou a retezá-lo. No código particular deles, o menino sabia, que essa, era a maneira do velho se desculpar. Não estou preocupado comigo, prossegue Merlin, e sim, com a perda do conhecimento. Como eu disse, você, talvez, seja o último a aprender, o caminho do mago. Então, vou fazer todo o possível, para que ele, não se perca. Prometeu Arthur. Merlin, aprovou, inclinando a cabeça. Durante muitos dias, ele não mencionou mais, o caminho do mago. Certa manhã de junho, contudo, Arthur acordou, e encontrou sua cama, de ramos de pinheiro, coberta de neve. Ele tremia de frio, e se sentou, espalhando no ar, uma nuvem de flocos brancos, enquanto sacudia, seu cobertor de pele de veado. Eu pensava, que você, só fazia isso, em dezembro. Disse ele, mas Merlin não respondeu. Ele estava de pé, absolutamente imóvel, no meio do círculo de neve, que cobria o campo. Diante dele, erguia-se, uma estranha aparição, uma grande rocha, com uma espada, projetando-se para fora dela. Apesar do ar gelado, a neve branca, não se agarrava a pedra, e a lâmina, erguia-se limpa no ar, um metro e meio, de reluzente aço damasceno forjado. O que é isso? Perguntou Arthur. A visão da pedra, o afetava profundamente, embora ele, não soubesse por quê. Nada. Retrocou Merlin. Apenas se lembre. Após um momento, a espada na pedra, começou a desaparecer, e quando Arthur voltou, após sua higiene matutina, a lâmina de Merlin, estava novamente cálida, os flocos de neve, haviam se derretido ao sol do verão, e a pedra, desaparecera como um sonho. O menino, sentiu vontade de chorar, porque sabia, que a aparição, era o gesto, de adeus, de Merlin, de despedida, e recordação. O que aconteceu a Arthur, depois de partir para o mundo, faz hoje, parte da lenda. Ele, acabou chegando em Londres, numa manhã de Natal, em que a neve, caía sobre a cidade, do lado de fora da catedral, onde a espada, enterrada na pedra, misteriosamente reaparecera. Para assombro da multidão, que saía da igreja, ele arrancou a espada, e reclamou seu direito ao trono. Ele, travou longas, e amargas batalhas, para vencer, um grande número de rivais, que também, queriam ascender ao trono, estabelecendo depois, a sede da corte, em Camelote. Ele, vivia a cada dia, os segredos do caminho do mago. Um dia, ele morreu, e passou a história. Colobias gerações seguintes, imaginar, o que teria Merlin, ensinado a seu discípulo, todos aqueles anos na floresta, antes de o menino Arthur, avançar em direção à pedra, e apossar-se do destino, agarrando seu punho, adornado com pedras preciosas. Pouco depois da derrocada de Camelote, o mundo de Arthur, desapareceu. A terra, voltou a ser dominada pela discórdia, e pela ignorância, e Merlin, demonstrou ter sido, o último da sua espécie, exatamente como predissera. Depois dele, não houve mais magos, na história do ocidente. Mas Merlin, nunca achou, que o caminho do mago, dependesse do rumo da história. O que eu sei, está no ar, ele gostava de dizer. Respire, e o conhecimento, estará presente. Os magos, sabiam de coisas intemporais, e, por conseguinte, o depósito do conhecimento deles, precisa estar fora do tempo. O caminho está aberto. Ele começa, em todos os lugares, e não conduz, a nenhum lugar, no entanto, ele desemboca, num lugar real. Tudo isso, desabrocha, quando ouvimos, Merlin falar. Primeira lição. Existe um mago, dentro de todos nós. Esse mago, tudo vê, e tudo sabe. O mago, está além dos opostos da luz e das trevas, do bem e do mal, do prazer e da dor. Tudo o que o mago vê, tem suas raízes no mundo invisível. A natureza, reflete o estado de alma do mago. O corpo e a mente, podem adormecer, mas o mago, está sempre desperto. O mago, possui, o segredo da imortalidade. Prove isto, disse Merlin, certo dia, empurrando uma tigela de sopa, na direção do menino. Arthur, Arthur provou, hesitante. Era uma sopa deliciosa, e consistente, de carne de veado, e raízes silvestres, temperada misteriosamente, por Merlin, enquanto Arthur, estava de costas. A sopa, era irresistivelmente saborosa, e Arthur, mergulhou, avidamente, de novo, a colher na tigela, tendo o desprazer, de tê-la, arrebatada das mãos. Espere, quero mais, resmungou Arthur, ainda de boca cheia. Merlin, balançou negativamente a cabeça. O banquete completo, está na primeira colherada, advertiu o mago. No início, Arthur, sentiu-se invadido, pela frustração e pelo desapontamento, mas depois, percebeu, que estava se sentindo satisfeito, como se tivesse tomado, o prato inteiro. Mais tarde, quando Arthur estava cochilando, debaixo de uma árvore, Merlin, se aproximou em silêncio, e deixou uma grande tigela de sopa, ao lado do menino. Enquanto se afastava, o mago murmurou, pense bem. De que serviriam, todos esses anos de escola de magia, se eu, não pudesse mostrar, tudo para você, na primeira lição. Compreendendo a lição, é preciso, uma vida inteira, para aprender, o que o mago, tem a ensinar, mas tudo que irá se desenvolver, no decorrer dos anos, e das décadas, está disponível, na primeira lição de Merlin. É nela, que o mago se apresenta. Ele descreve, sua abordagem, diante da vida, que é resolver, os enigmas mais profundos, da mortalidade, e da imortalidade. E tudo isso acontece, de uma maneira mágica. Em primeiro lugar, Merlin não aparece realmente, numa forma física. As formas, são irrelevantes para Merlin. Ele já viu, mundos surgirem, e desaparecerem, ele sobreviveu, ao tumulto dos tempos, e sua reação a tudo, é a mesma, ele vê. Os magos são videntes. O que eles veem? A realidade como um todo, e não suas múltiplas partes. Você sempre foi um mago? Perguntou o menino Arthur. Como eu poderia ter sido? Eu já vivi como você, e quando eu olhava para uma pessoa, tudo o que via, era uma forma de carne e osso. Mas depois de algum tempo, reparei, que as pessoas, vivem em casas, que prolongam seu corpo. Pessoas infelizes, com emoções desordenadas, vivem, em casas desordenadas. Pessoas felizes, e satisfeitas, vivem, em casas arrumadas. Era uma simples observação, mas depois de algum tempo, cheguei à seguinte conclusão. Quando vejo uma casa, estou na verdade, enxergando mais daquela pessoa. Minha visão então, se expandiu. Quando eu vi uma pessoa, eu também não podia deixar de ver, sua família e seus amigos. Essas, também eram, extensões da pessoa, e me diziam muitas coisas sobre ela. Mas minha visão, se expandi mais ainda. Comecei a enxergar, debaixo da máscara de aparência física. Via emoções, desejos, temores, anseios, e sonhos. Sem dúvida, todos esses, são parte de uma pessoa, se tivermos olhos, para enxergá-los. Comecei a observar, a energia, que cada pessoa emana. Nessa ocasião, a disposição física, de carne e osso da pessoa, se tornara praticamente insignificante. E logo avistei, mundos dentro de mundos, em todas as pessoas que encontrava. Depois, compreendi, que, cada coisa viva, é, todo o universo, apenas vestida, num disfarce diferente. Isso, é, realmente possível. Perguntou Arthur. Um dia você perceberá, que todo o universo, pode ser encontrado, dentro de você, e nesse dia, você será um mago. O mago não vive no mundo, o mundo vive nele. Século após século, o mago, tem sido procurado, em todos os lugares, nas florestas ou cavernas profundas, nas torres ou nos templos. O mago, também viajou, usando nomes diferentes, filósofo, mágico, vidente, xamã, guru. Diga-nos, por que sofremos? Diga-nos, por que ficamos velhos e morremos? Diga-nos, por que somos fracos demais, para gerar uma vida satisfatória, para nós mesmos. Somente diante de um mago, poderíamos mortais, desabafar perguntas tão difíceis. Depois de escutar, com muito cuidado, os magos, mestres e gurus, disseram a mesma coisa. Posso solucionar, essa massa de ignorância e dor, se vocês compreenderem, uma única coisa. Estou, dentro de vocês. Essa pessoa separada, que parece estar falando com vocês, na verdade, não é separada. Somos um só, e no nível, em que somos um só, nenhum dos nossos problemas existe. Quando, Arthur queixou-se, certa vez, de que Merlin, o mantinha na floresta, permitindo apenas, que lhe tivesse, breves vislumbres do mundo, Merlin, ficou furioso. O mundo? Como você imagina que as pessoas vivem, aquelas que você viu no vilarejo? Elas se preocupam, com o prazer e a dor, buscando o primeiro, e desesperadamente, evitando a segunda. Estando vivas, elas desperdiçam a vida, preocupando-se com a morte. A riqueza, e a pobreza, as obcecam, e alimentam, seus mais profundos receios. Felizmente, o mago interior, não vivencia nada disso. Como ele, enxerga a verdade, ele não vê, a inverdade, porque o jogo de opostos, prazer e dor, riqueza e pobreza, bem e mal, só parece real, enquanto não aprendemos a enxergar, dentro da estrutura mais ampla do mago. No entanto, não há como negar, que, esse drama, da vida cotidiana, é extremamente real, para as pessoas comuns. O espetáculo externo da vida, é, a vida, se você, só acredita em seus sentidos, naquilo, que você vê e sente. Os mortais, procuravam os magos, para resolver essa obsessão, com as aparências, e esse anseio de significado. É preciso que haja, algo além, do que o que estamos vivendo, pensavam os mortais, sem saber exatamente, o que poderia ser, esse algo mais. Não passe o tempo, refletindo, sobre o que você vê. Aconselhou Merlin e Arthur, e sim, sobre por que você o vê. A primeira lição, portanto, se resume no seguinte, olhe, além do seu eu, limitado, para ver, seu eu, ilimitado. Penetre a máscara da mortalidade, e encontre o mago. Ele está, dentro de você, e somente ali. Tão logo, você o encontre, você também será um vidente. Mas o que você pode ver, desponta do tempo propício. Paulo, paulatinamente. Antes de você enxergar, surge o sentimento, de que a vida encerra mais coisas, do que as que você está vivendo. É como uma voz indistinta, que sussurra, encontre-me. Essa voz, é, neutra, tranquila, satisfeita em si mesma, e impalpável. É a voz do mago, mas também é a sua. Vivendo com a lição. Os ditados de Merlin, atuam sutilmente, como a água, que penetra profundamente na terra. A água, que jorra hoje do chão, caiu como chuva, há milhares, até milhões de anos. Ninguém sabe muito, sobre a vida dessa água misteriosa, aonde ela vai, o que acontece a ela, entre as pedras, profundamente ocultas. Mas um dia, libertada pela gravidade, ela acende das trevas, e, surpreendentemente, jorra completamente, pura e cristalina. O mesmo acontece com o Merlin. Se você se sentar em silêncio, e escutar por alguns minutos, as palavras começarão a se entranhar. Deixe que isso aconteça, e depois permita, que a sabedoria faça seu trabalho. Não espere, nem anteveja nenhum resultado, mas fique alerta, ao que possa ocorrer. Qualquer coisa que acontecer, é boa. O tema da primeira lição, é, encontrar o mago, e apreciar seu ponto de vista, que é muito diferente, daquele adotado pela mente, ou pelas emoções. Estas últimas, sentem e reagem. Elas são imediatas, como os tentáculos, de uma anêmona do mar, que se contorcem, reagindo imediatamente, a uma sensação. A dor, causa contração emocional. O prazer, faz com que você se expanda, e se sinta livre. A mente, por outro lado, trabalha com muito menos instantaneidade. Ela mantém, um vasto arquivo de memórias, e constantemente o consulta. Ela compara o novo, com o velho, e toma uma decisão. Isso é bom, isso é mal, isso vale a pena repetir, isso não. Assim, as emoções, oferecem uma resposta imediata, e impensada, a qualquer situação, como o bebê que sorri, ou chora, espontaneamente. A mente, consulta seu banco de memória, e fornece uma reação retardada. O mago, não tem nenhuma, dessas duas reações, instantânea ou retardada. Merlin simplesmente é. Ele vê o mundo, e deixa que ele seja o que é. Não se trata, contudo, de um ato passivo. Tudo no mundo do mago, se baseia no insight, tudo isso sou eu. Por conseguinte, ao aceitar o mundo, como ele é, o mago, encara tudo, à luz da autoaceitação, que é a luz do amor. Parece estranho, que a definição do amor do mago, esteja envolvida em silêncio. Para as emoções, o amor é um surto de sentimento, uma atração muito ativa, diante de um estímulo poderoso. A mente, tem seus próprios métodos, mas eles não são tão diferentes. A mente, gosta de qualquer coisa, que repita uma experiência agradável do passado. Eu gosto disso, significa basicamente, eu gosto de repetir, o que me fez sentir tão bem, antes. Portanto, tanto a mente, quanto as emoções, são seletivas. Selecionar e escolher, não é errado, mas exige esforço. Embora todos tenhamos aprendido, que o esforço é positivo, que nada é alcançado sem trabalho, isso não é verdade. O ser, não pode ser alcançado, através do esforço. O amor, não pode ser alcançado, através do esforço. Num nível mais sutil, selecionar e escolher, também envolve a rejeição. A mente, se concentra numa coisa de cada vez. Antes de você poder dizer, eu gosto disso, você precisa rejeitar, todas as outras escolhas. As coisas que rejeitamos, tendem a ser tingidas pelo medo. A mente, e as emoções, não encaram a dor e o sofrimento, de uma maneira, neutra. Elas os temem, e rejeitam. Esse hábito de selecionar e escolher, acaba fazendo com que você, despenda muita energia, porque sua mente, está constantemente vigilante, permanentemente em alerta, para garantir que a mágoa, o desapontamento, a solidão, e uma série de outras experiências dolorosas, não voltem a acontecer. Que espaço é reservado ao silêncio? Sem silêncio, não existe espaço para o mago. Sem silêncio, não pode haver uma verdadeira apreciação da vida, cuja estrutura interior, é tão delicada, quanto um botão de rosa. Os mortais, procuravam os magos, para pedir conselhos, porque percebiam, que eles, não viviam com medo. Qualquer coisa, que aconteça aos magos, é aceita, até mesmo, abraçada. Como você alcança essa paz de espírito? Perguntavam os mortais. E a resposta dos magos, era, olhe para dentro de si, onde só existe paz. Portanto, o primeiro passo, no mundo de Merlin, é reconhecer, que ele, existe, isso basta. Quando você se entregar, ao estudo desta lição, sua mente poderá se rebelar, dizendo, não. A noção de que, existe outro ponto de vista válido, um jeito diferente do dela. Suas emoções, podem participar, dessa onda de desconfiança, ansiedade, tédio, ceticismo, desprezo, seja lá o que possa surgir. Não resista, a esses sentimentos. Eles são meramente, maneiras antigas, e habituais, de selecionar e escolher. Sua mente se torna importante, ao rejeitar. Durante anos, ela o serviu fielmente, mantendo à distância, as coisas desagradáveis. A questão é, a tática da mente funcionou? A mente, pode conseguir torná-lo inteligente, mas está muito mal equipada, para torná-lo feliz, realizado, em paz consigo mesmo. Merlin, não discute com a mente. Todos os debates, são gerados pelo pensamento, e o mago não pensa. Ele vê. E essa é a chave para o milagroso, pois tudo que você, puder ver, em seu mundo interior, você produzirá, no mundo exterior. Viva com essa lição inicial, deixe que a água da sabedoria, comece a penetrar nas passagens secretas, existentes dentro do seu ser, e observe. O mago, está dentro de você, e ele só deseja uma coisa, nascer. Segunda lição. A volta da magia, só pode acontecer, com o retorno da inocência. A essência do mago, é, a transformação. Todas as manhãs, o jovem Arthur, descia até uma lagoa na floresta, para se lavar. Sendo um menino típico, ele não ficava, propriamente ansioso, para executar essa tarefa. Frequentemente, ele se distraía, com o burburinho dos esquilos vermelhos, das pegas, ou com qualquer outra coisa, que pudesse ser mais interessante, do que água e sabão. Merlin, não se preocupava muito, com a sujeira, que visivelmente se acumulava, no rosto de seu pupilo, ao redor do pescoço, e em todos os outros lugares. Mas finalmente, chegou o dia, em que o mago explodiu. Eu poderia plantar feijões, atrás das suas orelhas. Não importa, que você fique, apenas um instante no lago, mas faça alguma coisa, enquanto estiver lá. Arthur baixou a cabeça. Tenho tido receio de confessar, Merlin, mas quando me curvo, em direção à água, não consigo enxergar meu reflexo. Não consigo ver, onde devo lavar, ou mesmo, qual a minha aparência. Para espanto do menino, quando ele levantou a vista, Merlin, estava ao lado dele, encantado. Tommy, disse ele, introduzindo uma grande esmeralda, na mão do garoto, como recompensa. Arthur, a usou mais tarde, para saltar através da água. Eu achei, que sua desobediência, significava, a perda da inocência, mas percebo, que estava errado. Por não ter um reflexo, você não tem uma auto-imagem. Se você não está sendo distraído, pela auto-imagem, você só pode estar, no estado de inocência. Compreendendo a lição. Antes de ser encoberta, a inocência, é nosso estado natural. É a auto-imagem, que encobre. Quando olhamos para nós mesmos, mesmo quando tentamos, ser completamente sinceros, vemos uma imagem construída, no decorrer de muitos anos, em camadas totalmente entrelaçadas. As linhas e as rugas, que se formam no rosto de uma pessoa, contam a história de antigas alegrias, e tristezas, triunfos e derrotas, ideais e experiências. É praticamente impossível, enxergar qualquer outra coisa. O mago, vê a si mesmo, onde quer que olhe, porque sua visão, é inocente. Ela não é empanada por julgamentos, rótulos e definições. O mago sabe, que possui um ego, e uma auto-imagem, mas ele não é distraído, por essas coisas. Elas sobressaem, sobre a tela de fundo da totalidade, de todo o contexto da vida. O ego, é eu. Ele, é seu ponto de vista singular. Na inocência, esse ponto de vista, é puro, como uma lente cristalina. Mas sem inocência, o foco do ego, é extremamente deformado. Se você acha, que conhece alguma coisa, inclusive a si mesmo, você está, na verdade, vendo seus próprios julgamentos, e rótulos. As mais simples palavras que usamos, para descrever uns aos outros, amigo, família, estranho, estão carregadas de julgamentos. O enorme abismo de significado, entre amigo e estranho, por exemplo, está repleto de interpretações. O amigo, é tratado de uma determinada maneira, o inimigo, de outra. Mesmo que esses julgamentos, não acendam a superfície, eles obscurecem nossa visão, como o pó, encobre uma lente. Por não ter rótulos para as coisas, o mago as enxerga, sempre como novas. Para ele, não existe poeira nas lentes, de modo, que o mundo reluz, repleto de novidades. A mesma canção indistinta, é ouvida em todas as coisas. Olhe para si mesmo. Deus, poderia ser definido, como alguém, que olha em volta, e vê apenas a si mesmo, em todas as direções. Na medida em que somos criados, a imagem dele, nosso mundo, também é um espelho. Os mortais, achavam esse ponto de vista mágico, muito estranho, pois o interesse deles, estava voltado para uma direção, totalmente diferente. Eles olhavam para fora, e ficavam fascinados com as coisas, e ansiavam por nomear, e usar tudo o que viam. Todos os pássaros e mamíferos, tinham que receber um nome. As plantas, tinham que ser cultivadas, para fornecer alimento e prazer. As terras, existiam para ser exploradas e conquistadas. Merlin, não demonstrava, praticamente, nenhum interesse, por nada disso. Com frequência, os magos não sabem o nome, das coisas mais comuns, como o carvalho, o gamo, ou as constelações. No entanto, o mago, poderia contemplar, um carvalho retorcido, uma corça no período de aleitamento, ou o céu noturno, durante horas, e em cada momento, sua contemplação, seria totalmente assimilada. Os mortais, desejavam, compartilhar esse tipo de atenção, extasiada. Quando lhe perguntaram, qual o segredo de se olhar para o mundo, sempre como sendo novo, com deleite, Merlin respondeu. Vocês não possuem inocência. Depois de rotularem uma coisa, vocês deixam de enxergá-la, e passam a ver, apenas o rótulo. Foi fácil dar um exemplo disso. Se dois cavaleiros, que não se conheciam, se encontrassem na floresta, imediatamente procuravam o emblema, ou bandeirola, que identificava se o outro, era amigo ou inimigo. No instante em que esse símbolo, era identificado, os cavaleiros, podiam entrar em ação, mas não antes. O amigo, podia ser abraçado, convidado para o banquete, ou para contar histórias. Ao inimigo, só era possível, dar combate. Essa obsessão, de rotular as coisas, declarou Merlin, é pura e simplesmente, a atividade da mente. A mente, não pode reagir sem um rótulo. Carregamos milhões de rótulos, na nossa cabeça, e nossa mente, é capaz de consultar esses rótulos, com a rapidez do rilâmpago. A velocidade da mente, é prodigiosa, mas a velocidade, não nos protege contra o desgaste. Qualquer coisa, em que você consiga pensar, você já experimentou, e você, acaba se cansando de tudo, que já experimentou. Vocês se admiram, de não conseguir olhar, para um carvalho, um veado, ou uma estrela, por mais do que um minuto. Indagou ele. Quase consigo ouvir, a mente de vocês gemendo. Aquela coisa velha. E lá se vão vocês, em sua insensata corrida, em busca de algo novo. Não vejo por que, isso, seja um problema tão grande, comentou um aldeão idoso. O mundo é vasto, e a natureza está repleta de aspectos, e transformações interessantes. Isso, é verdade, admitiu Merlin. No entanto, de acordo, com seu argumento, nada deveria então, se desgastar, e ficar monótono. Não se pode negar, a quantidade infinita de coisas lá fora. Mas o tédio, é uma queixa comum entre os mortais, não é verdade? O ancião fez que sim com a cabeça. No entanto, você pronunciou a palavra certa, continuou Merlin. Transformação. Mas é o seu eu, que precisa constantemente, estar em transformação. Você não pode levar ao mundo, o mesmo eu, desgastado, e esperar que o mundo, seja novo para você. O mago, nunca vê a mesma coisa, duas vezes, da mesma maneira. Assim, ao contemplar a floresta, ele não se deixa absorver, tanto pela visão de um veado, quanto por uma nova faceta do seu ser. A doçura, a virtude, o recato, ou a delicadeza. Quando o olhar é puro, qualquer pessoa é capaz de enxergar, essas qualidades. Elas desabrocham, como as pétalas de uma rosa. Você precisa ter paciência, mas vale a pena, esperar por elas. Sua inocência, é a única flor que existe. Ela nunca esmaece, e por causa disso, o mundo tampouco, se desvanece. Vivendo com a lição. Depois de ler esta lição, conceda a si mesmo, um momento, para tentar recuperar, um toque de inocência. E isso é mais fácil, do que as pessoas imaginam. A primeira coisa, que você deve saber, é o que não fazer. Não julgue, seu estado de espírito atual. Você pode estar cansado, ou deprimido. Você pode ter muita raiva, medo, ou culpa a considerar. Esqueça tudo isso, por um momento, porque a inocência, como ensina Merlin, está além da mente. Olhe, simplesmente, para esta lista de palavras. Pesado. Leve. Preto. Branco. Sol. Lua. Permita-se, vivenciar essas qualidades, uma de cada vez. Não importa, se você é o tipo de pessoa, que elabora imagens, em vez de sentimentos, ou conceitos, em vez de objetos concretos. Qualquer abordagem, irá funcionar. Você percebeu, que é impossível, para a sua mente, evitar alguma sensação de pesado, leve, preto, branco, e assim por diante. De fato, você não conseguiria, nem mesmo, ler as palavras, sem concretizar pelo menos, uma leve sensação, de cada qualidade. Sua participação, é necessária, para que essas qualidades, existam. Se sua participação, for inocente, elas existirão, de uma maneira nova, e diferente. Essa é a visão do pintor. Ele contempla, uma cesta de frutas, um barco, ou uma nuvem, mas em vez de ser, o recebedor passivo, dessas coisas, ele as cria, através da visão. Ele as impregna, do seu próprio espírito. E todos fazemos o mesmo, até no mais simples ato, de observar uma coisa banal. Essa experiência, demonstra que a inocência, não pode ser perdida, ela só pode ser encoberta. O segredo de ver com inocência, é ver, a partir de um novo ponto de vista, que não seja condicionado, por aquilo que você espera ver. Se você pudesse, realmente, ver aquela árvore ali, disse Merlin, você ficaria tão assombrado, que perderia o equilíbrio. Mesmo? Mas por quê? Perguntou Arthur. É apenas uma árvore. Não, respondeu Merlin. É apenas uma árvore, na sua opinião. Para outra pessoa, ela é uma expressão de espírito, e beleza infinitos. Para Deus, ela é um filho querido, mais doce, do que qualquer coisa, que você possa imaginar. Enquanto a mente, pode registrar a cor, a luz, a densidade, e o sentimento do mundo, ela está percebendo a si mesma. A palavra pesado, ou branco, lhe confere uma sensação interior, que pertence exclusivamente a você. Não existe nenhum peso, ou brancura lá fora, sem que você esteja presente, para percebê-lo, a visão, o toque, o sabor, o aroma, só existem, como um leve oscilar, da sua consciência. Você pode enviar uma câmera para a luz, fotografar todas as crateras, e vales, lá existentes, e trazer o filme, de volta para a Terra. Se não houver aqui, um ser humano, para ver essas fotos, elas não conterão imagens, apenas substâncias químicas, que reagiram a uma combinação momentânea de fótons. O filme está tão morto, quanto a Lua. Merlin diria, que se ninguém olhar para a imagem da Lua, tampouco existe uma Lua. Por conseguinte, é tremendamente importante, olhar de maneira inocente para o mundo, porque é só assim, que o mundo contém vida. É seu olho, que confere vida a tudo o que vê. Por trás de cada molécula de existência, precisa haver consciência, inteligência, caso contrário, o universo seria um turbilhão aleatório de gases inertes, e estrelas sem vida, um vazio, que um ser por receber, a semente da existência. Sem inteligência, não há vida, apenas atividade. Cada olhar, que você dá pela janela, coloca a semente da vida, no estado de criação. É por isso, que Merlin levava muito a sério, sua função de observar, os carvalhos, os veados e as estrelas. Ele não queria que eles morressem, ele era um amante da vida. Esta lição, se resume ao seguinte comentário. Olhe com inocência, e você produzirá a vida. Este é o princípio mágico, pelo qual, Merlin vivia. Os mortais, tinham dificuldade, em entender uma ideia, tão simples, porque ela contrariava, o mais profundo preconceito deles, que preceituava. O mundo, vem em primeiro lugar, e eu, em segundo. Mas nós, não estaríamos vivos, se um ser inocente, não tivesse nos visto primeiro. Esse foi o ato, que plantou a semente de todo o universo, e foi um ato de amor. Você conhecerá novamente, sua inocência, quando conseguir ver o amor, que palpita em cada partícula da criação. Terceira lição. O mago, observa o mundo ir e vir, mas sua alma, habita as esferas de luz. O cenário muda, o observador, permanece eu mesmo. Seu corpo, é apenas o lugar, que suas memórias chamam de lar. Merlin, preferia evitar, ser visto pelos mortais, mas às vezes, no final do verão, era possível avistá-lo no campo, de pé, numa perna só. Fazendeiros curiosos, se aproximavam, mas Merlin, permanecia como uma estátua, sem fazer ruído, e sem demonstrar ter percebido, a presença deles. Nessas ocasiões, Arthur, achava que seu mestre, parecia um grô, em posição de arpoar, um peixe no pântano. Certo dia, quando Merlin, já estava contemplando, uma lagoa, horas a fio, o menino não se conteve, e perguntou, para onde ele estava olhando. Não sei dizer exatamente, respondeu Merlin. Vi uma libélula, e quis examiná-la, com mais atenção. Ela atravessou meu caminho, como um sonho, mas depois de alguns momentos, esqueci, se eu, estava sonhando, com essa libélula, ou se ela, estava sonhando comigo. A resposta não é óbvia? Perguntou Arthur. Merlin, deu uma pancada forte, na cabeça do menino. Você acha, que seus sonhos, acontecem aí dentro. Mas eu, me vejo em todos os lugares, portanto, quem sabe, que parte de mim está sonhando, com outra parte. Compreendendo a lição. O mago que existe, dentro de todos nós, também poderia se chamar, a testemunha. O papel da testemunha, não é interferir no mundo, em transformação, mas sim, ver e compreender. A testemunha não descansa, ela permanece desperta, mesmo quando você está sonhando, ou tendo um sono sem sonhos. Portanto, ela não precisa enxergar, através dos seus olhos, o que parece algo mágico. Não é o olho, o órgão essencial da visão? A energia, e a informação, são fundamentais para tudo, que podemos ver, ouvir, ou tocar, no mundo relativo. Todo átomo, pode ser desmembrado, nesses dois componentes. No entanto, em seu estado primordial, esses constituintes são informes. Um feixe de energia, pode se afastar, num turbilhão caótico, como um jato de fumaça. As informações, podem se desmembrar, em pontos aleatórios de dados. É necessária, outra força, para organizar, a ordem maravilhosa da vida. A inteligência. A inteligência, é o elemento aglutinador do universo. Para o mago, esta não é apenas, uma noção teórica, porque ele é capaz de ver, com sua visão interior, que ele é, essa inteligência. Esse entendimento, é um desafio para os mortais, uma vez que, ele não provém da mente. Eles estão acostumados, a saber as coisas, mas não estão habituados ao conhecimento, propriamente dito. O mortal mais brilhante, declarou Merlin, não é melhor, do que o mais absoluto idiota, assim, que ambos, vão para a cama. Eles têm, os mesmos, pesadelos apavorantes, e o mesmo medo de morrer. O medo nasce com eles, e eles não conseguem desfrutar, o mais insignificante prazer, sem ter a certeza, de que ele, irá desaparecer. O conhecimento do mago, continua presente, até mesmo no sono. A consciência universal da esperta, sempre consciente, e onisciente, não é para o mago, uma distante força criativa. Ela vive, em cada átomo. Ela é, o olho por trás do olho, o ouvido por trás do ouvido, a mente por trás da mente. Logo, o mago não precisa estar desperto, e de olhos abertos para ver. A visão, em seu sentido mais profundo, pode ter lugar, enquanto sonhamos, ou dormimos, porque ver, significa estar desperto, na inteligência do universo. Quando a testemunha, está plenamente presente, tudo é compreendido. O conhecimento do mago, é o saber, que não se apoia, em fatos externos. É, a água da vida, extraída diretamente da fonte. Não importa o tipo de mudanças, que possam varrer o universo, o conhecimento do mago, não pode mudar, o cenário vem e vai, o observador, permanece, o mesmo. Enquanto não encontramos o mago interior, dependemos dos nossos sentidos, e da nossa mente, para saber quem somos. Nosso conhecimento, é adquirido. Ele está armazenado na memória, e catalogado, de acordo com nossos interesses, ele é, portanto, seletivo. O conhecimento do mago, é inato. Certa vez, Arthur ficou, simplesmente apavorado, quando Merlin, correu de um lado para outro, brandindo, como um louco, uma enorme faca de açougueiro. O que você está fazendo? Perguntou o menino, aterrorizado. Estou pensando, respondeu Merlin. Você não pensa desta maneira? Não, disse Arthur. Merlin, parou de repente. Ah, então eu devo estar enganado. Minha impressão, era que todos os mortais, usavam a mente como facas, cortando e dissecando. Eu queria ver como é isso. Devo dizer, que existe uma grande dose, de violência oculta, naquilo que vocês, mortais, chamam, de racionalidade. A mente do mago, é como uma lente, que reúne o que vê, e deixa passar tudo, sem distorção. A vantagem, desse tipo de percepção, é que ela une, enquanto a mente racional, separa. Esta última, olha lá fora, para uma enorme quantidade de objetos, no tempo e no espaço, enquanto o mago, vê tudo, como parte de si mesmo. Em lugar de lá fora, e aqui dentro, existe apenas, um fluxo inconsútil. Por isso, Merlin afirmou, que mal conseguia definir, se era ele, que estava sonhando com uma libélula, ou a libélula, que estava sonhando com ele. Apenas na separação, percebida pela mente, havia uma diferença. Na visão do mago, ambos eram um só. Vivendo com a lição. Não é fácil explicar, o que é, testemunhar. No estado ordinário desperto, todos vemos objetos, mas a testemunha, vê a luz. Ela vê a si mesma, como um foco de luz, o objeto, como outro foco, todos num contexto, de uma vasta esfera, apenas de luz, em transformação. A luz, é uma metáfora, para os estados superiores da existência. Quando alguém, tem uma experiência de quase morte, e diz, entrei na luz, ele quer dizer, que experimentou, um grau mais sutil, de si mesmo. A luz, poderá assumir, a imagem, do céu, ou de outro mundo, mas para o mago, nosso mundo habitual, também é, apenas uma imagem. Ele também, é projetado, a partir da percepção. Toda percepção, é a luz, declarou Merlin, toda a luz, é percepção. Os limites, que construímos, para separar o céu da terra, a mente da matéria, o real do irreal, são meras conveniências. Por termos sido nós, a criar os limites, podemos desfazê-los, com a mesma facilidade. Examine cuidadosamente, esta página. Uma página, você a enxerga, como um objeto. Ela é sólida, na medida em que é feita, de fibras de madeira, transformadas em papel, mas é abstrata, por ser feita de ideias. Uma página, é uma coisa de papel, uma coisa de ideias, ou ambas. Repare como é fácil, você percebê-la, como sendo ambas, mas observe também, que você não consegue vê-las, ao mesmo tempo. Em outras palavras, diferentes realidades, podem coexistir, mas cada uma, respeita a seu próprio nível de existência. Num determinado nível, uma palavra, nada mais é, do que pontos de tinta, mas em outro, ela é a chave de uma ideia. Cada estado de existência, do mais sutil, e imaterial, ao mais denso, e sólido, depende do observador. Se quiséssemos, poderíamos dissolver a página sólida, transformando em nada, da seguinte maneira, a página, é feita de papel, o papel, é feito de moléculas, as moléculas, são feitas de átomos, os átomos, são feixes de energia, no nível quântico, e os feixes de energia, se compõem de 99,9%, de espaço vazio. Como a distância entre um átomo, e o átomo seguinte, é muito grande, proporcionalmente maior, do que a distância entre a terra e o sol, você só pode dizer, que esta página é sólida, se também estiver disposto a declarar, que o espaço entre nós, e o sol, é sólido. A experiência de transformar, coisas aparentemente sólidas, em nada, também pode ser revertida. Começando com o espaço vazio, você pode criar feixes de energia, átomos, moléculas, e assim por diante, acendendo na cadeia da criação, até chegar, a qualquer objeto que você queira, inclusive, seu próprio corpo. A mão que vira esta página, é uma nuvem de energia, e a única maneira pela qual, você é capaz de sentir sua mão, ou pela qual, ela pode sentir a página, é, através, de um ato de consciência. Outros feixes de energia, como a luz ultravioleta, que o circunda, são completamente imperceptíveis, para você. De esse modo, as idas e vindas do mundo, dependem totalmente, do poder da percepção. Você foi criado, como um ser que enxerga, para que o mundo exista, como uma coisa a ser vista. Sem os olhos, o mundo seria invisível. Podemos pegar agora, esse entendimento, e dar mais um passo à frente. Tudo na terra, é nutrido pelo sol, que é apenas uma estrela. O alimento que você come, foi transformado, a partir da luz, desse astro, e quando você o ingere, você cria um corpo, que tem a mesma origem. Em outras palavras, o ato de você, fazer uma refeição, é simplesmente o ato, de a luz do sol, assimilar a luz do sol. Essa luz, apesar de assumir muitas formas, desde a de gases roidupiantes, e quasars, a de, um coelho mordiscando um trevo, é uma luz única. Ela não tem, uma localização específica, estando em todos os lugares, ao mesmo tempo. Você parece ter uma localização, mas isso só é verdade, porque você está nesse exato momento, executando o ato supremamente criativo, de transformar o universo de luz, num foco único, que se chama, seu corpo e sua mente. Eu gostaria, de fazer milagres, implorou Arthur, certo dia. Este mundo, existe por sua causa, retrucou Mellin. Este milagre não basta. O mago, leva esse raciocínio mágico, às últimas consequências. Se a visão, tornou o mundo visível, pergunta a ele, quem, ou o que, é o criador da visão. Quem viu o olho, antes do olho, ver alguma coisa? A resposta, é a consciência. O observador, por trás do olho, é apenas a consciência, propriamente dita, dando à luz, nossos sentidos, para que eles, possam dar à luz, tudo que nos rodeia. Este, não é, um mistério metafísico. O embrião, nasce dentro do útero da mãe, como uma única célula, desprovido de sentidos. Depois, ele se desenvolve, transformando-se em múltiplas células, que se agrupam, em regiões específicas, concentrando-se em várias funções. E, por fim, essas funções, emergem como olho, ouvido, língua, nariz, e assim por diante. O olho, não se parece em nada com o ouvido, mas suas formas diferentes, são ilusórias. Todos os seus sentidos, estavam contidos, naquela primeira célula fertilizada, sob a forma, de informações codificadas. A informação, é apenas, a consciência manifestada, de uma forma armazenável, como este livro. Se você não soubesse, o que é um livro, você diria, que ele é, simplesmente, uma coleção de marcas, num código estranho, quando na verdade, ele é um canal, para que uma consciência, se comunique com outra. Na visão de Merlin, o mundo, era uma maneira, para que ele falasse consigo mesmo. Se você, algum dia, esquecer alguma coisa, e recomendou ele, a Arthur, a floresta, o fará lembrar-se. Já me esqueci de muitas coisas, que a floresta não me fez lembrar, protestou o menino. Isso não é verdade, replicou Merlin. A única coisa, que você pode esquecer, é de você mesmo, e isso, pode ser encontrado, debaixo de cada árvore. Por que o mundo existe? Porque uma vasta consciência, desejava escrever o código da vida, e estender seus filamentos, pela página do tempo. Não é de causar surpresa, que um mago, não seja capaz, de dizer onde termina seu corpo, e comece o mundo. Você está sonhando este livro, ou este livro está sonhando você? Quarta lição. Quem sou eu? É a única pergunta, que vale a pena ser feita, e a única, que jamais é respondida. É seu destino, desempenhar uma infinidade de papéis, mas esses papéis, não são você. O espírito, não é localizado, mas deixa atrás de si, uma impressão digital, que chamamos de corpo. Um mago, não acredita ser um evento localizado, que sonha com um mundo maior. Um mago, é um mundo, que sonha com eventos localizados. Merlin desapareceu, durante muitos anos, da vida de Arthur. De repente, um belo dia, ele reapareceu, saindo da floresta, e rompendo em camelote. Cheio de alegria, ao ver seu mestre, o rei Arthur, ordenou, que fosse oferecido um banquete, em sua homenagem. Mas Merlin, mostrou-se aturdido, olhando para o antigo discípulo, como se nunca o tivesse visto antes. Talvez eu possa comparecer, se você for, quem eu suponho que seja, declarou Merlin. Mas diga-me, sinceramente, quem é você? Arthur ficou abismado, mas antes que ele pudesse protestar, Merlin dirigiu-se, em voz alta, a corte. Darei, este saco de ouro em pó, a quem puder me dizer, quem é esta pessoa? E, imediatamente, uma bolsa com um puro ouro em pó, surgiu em suas mãos. Desconcertados, e mortificados, nenhum dos cavaleiros da távola redonda, veio à frente. Um jovem págin, então, se aventurou. Todos sabemos, tratar-se do rei. Merlin, sacudiu negativamente a cabeça, e dispensou sumariamente, o págino do vestíbulo. Nenhum de vocês, sabe quem ele é? Perguntou ele, de novo. É Arthur, bradou outra voz. Até mesmo um tolo, sabe disso. Merlin identificou, de onde vinha a voz, de uma velha copeira, que estava no canto, e também ordenou-lhe que saísse. A corte murmurava confusa, mas logo o desafio do mago, transformou-se num jogo. As respostas começaram a pipocar. O filho de... O Tependragon. Vírgula governante de Camelot, soberano da Inglaterra. Merlin não aceitou nenhuma delas, nem mesmo as mais inteligentes, como o filho de Adão, flor de Albion, um homem entre os homens, e assim por diante. Finalmente. Guinevere em pessoa, entrou na brincadeira. Ele é, meu amado marido, murmurou ela. Merlin, só fez sacudir a cabeça. Um por um, todos foram dispensados, até que apenas, o mago e o rei, permaneceram no grande vestíbulo. Merlin, você nos derrotou a todos, admitiu Arthur. Mas tenho certeza, de que eu sei, quem eu sou. Portanto, minha resposta é a seguinte. Sou seu antigo amigo e discípulo. Após hesitar, imperceptivelmente, Merlin rejeitou essa resposta, como rejeitar a todas as outras, e o rei, não teve outra alternativa, a não ser, retirar-se do recinto. Entretanto, a curiosidade, conduziu a uma porta aberta, de onde ele, ainda conseguiu ver, o grande vestíbulo. Para sua surpresa, ele viu Merlin caminhar, em direção a uma janela, abrir a bolsa, e sacudir para fora, o ouro em pó. Por que você, jogou fora, o precioso ouro? Gritou Arthur, incapaz de se conter. Merlin ergueu a vista. Tive que fazê-lo, retrucou ele. O vento me disse quem você era. O vento. Mas ele não disse nada. Exatamente. Compreendendo a lição. Os magos, de um modo geral, preferem não ter, nem nome, nem endereço certo. Eles não gostam de permanecer, no lugar, onde os mortais, possam penetrar demais, na sua intimidade. Quem quer, que chame meu nome, é um estranho, disse Merlin. O fato, de você reconhecer meu rosto, não significa, que você me conheça. Os magos, veem a si mesmos, como cidadãos do universo. Por conseguinte, o lugar específico, onde eles possam ser encontrados, é irrelevante. O que nos limita, em primeiro e último lugar, na vida mortal, são os nomes, os rótulos, e as definições. Ter um nome, é útil. Ele permite, que você saiba, que certidão de nascimento, é a sua, mas ele rapidamente, se transforma numa limitação. Seu nome, é um rótulo. Áudio aqui. Ele o define, como tendo nascido, num determinado lugar e hora, filho de pais específicos. Passados alguns anos, seu nome o define, como alguém que frequenta tal escola, e depois, que tem tal profissão. Aos 30 anos, sua identidade, está enclausurada numa caixa de palavras. As paredes da caixa, podem consistir no seguinte. Católico, advogado fiscal, formado por córneo, casado, três filhos, e uma hipoteca. Esses fatos, podem não estar errados, mas são enganadores. Eles encerram em condições, um espírito incondicionado. Muitas dessas limitações, parecem pertencer a você, quando na verdade, pertencem ao seu corpo. E você é, bem mais do que seu corpo. O mago, tem um relacionamento peculiar, com seu corpo. Ele o vê, como um fragmento de consciência, que toma forma no mundo, mais ou menos como as pedras, as árvores, as montanhas, as palavras, os desejos, e os sonhos, fluem e tomam forma. O fato de o desejo, ou o sonho, ser insubstancial, enquanto nosso corpo é sólido, não perturba o mago. Os magos, são desprovidos do nosso preconceito comum, que iguala o sólido ao real. O mago, não julga ser um evento local, sonhando com um mundo mais amplo. Áudio aqui 3.9 O mago, é um mundo, sonhando com eventos locais. Ele não é restringido por limites. Os mortais, não poderiam existir sem limites. O corpo deles, define quem eles são. Sem o corpo, a pessoa nem mesmo poderia saber, onde é seu lar, visto que o lar, é onde o corpo encontra abrigo e repouso. No entanto, Merlin, não se considerava um sem-lar. Ele disse, este corpo, é como uma pousada, que serve de lar aos meus pensamentos, mas eles entram e saem tão rápido, que poderíamos dizer, que eles vivem no ar. Mais uma vez, supomos que, os pensamentos entram e saem da nossa cabeça, mas não podemos prová-lo. Quem já viu um pensamento, antes de ele surgir? Quem segue o pensamento, aonde ele vai depois? Merlin não conseguia entender, porque os mortais, queriam se agarrar ao corpo. Aceito dizer que este pacote de carne e osso seja eu, disse ele, mas somente se aquela montanha, aquele pasto, e aquele castelo, também forem eu. Um corpo mortal, não era melhor, aos olhos de Merlin, do que um cabide, no qual crenças, receios, preconceitos e sonhos, foram deixados pendurados. Se você pendurar, casar com os demais num cabide, você não mais poderá vê-lo. Foi isso que os mortais fizeram com o corpo, disse Merlin. É impossível enxergar a verdade do corpo humano, que ele é um rio de consciência, que circula através do tempo, porque muito peso do passado, acumulou-se nele. Vivendo com a lição Para vivenciar esta lição, você precisa esquecer seu nome, durante algum tempo. Digamos que quem sou eu? É uma pergunta real agora. Livrar-se do nome, e da forma, significa descobrir, quem você realmente é. Na maior parte do tempo, nós nos vivenciamos, através da limitação. Desempenhar um papel, é uma limitação, e, no entanto, todo mundo entra e sai, de diferentes papéis, o tempo todo. Lembre-se de quando você era criança, e sua mãe, todo poderosa. Não lhe ocorria, que ela tivesse outra vida, além de ser mamãe, a identidade dela, estava fixada na sua mente. Somente depois de crescer, é que você percebeu, que ela desempenhava outros papéis, como esposa, irmã, filha, profissional liberal, e assim por diante. É difícil, para a maioria das crianças, aceitar o fato, de que as mães, vivem vidas, que não estão inteiramente, centralizadas na maternidade, tal egocentrismo, natural de todas as crianças pequenas. Mas com o tempo, aprendemos a nos inserir, em nossos papéis, seguindo o exemplo dos nossos pais. Assumir mais papéis, parece uma maneira, de expandir nossa experiência. Uma mulher, que fosse apenas mãe, acharia a vida sufocante. Ser completo, na nossa sociedade, significa, usar o maior número possível de chapéus. Mas o mago, encara a situação, de uma maneira completamente diferente. Para ele, ser completo, significa estar livre, de todos os papéis. Sou um espírito livre, reduzido à aparência, deste pequeno corpo, diria Merlin. Você pode envolver o sol, com o polegar e o indicador, mas mesmo assim, a luz dele não cobre o céu. Deixar de desempenhar papéis, é um processo complicado, mas você não pode ingressar no mundo do mago, se você se definir, através dos papéis que desempenha. Qual é então, a experiência de se libertar, totalmente, dos papéis? Ela é na verdade, bem simples. Quando você acorda pela manhã, antes de começar a pensar no seu dia, existe um momento, em que você apenas se sente desperto, sem que nenhum pensamento particular, passe pela sua cabeça. Você é apenas você, num simples estado, de percepção consciente. Essa experiência de simplicidade, se repete de quando em quando, durante o dia, mas poucas pessoas notam esse fato, porque estamos habituados, a nos identificar com o processo de pensamento. Este também, prossegue através do dia. Na realidade, porém, você não é o que você está pensando. Você pode achar isso difícil de acreditar, mas os pensamentos na sua cabeça, não pertencem a você, eles pertencem ao seu nome, aos papéis nos quais você se inseriu. Se você for uma mulher, pensando em seu filho, em como ele estará no colégio, no que preparar para o jantar dele, e assim por diante, você não está tendo esses pensamentos. É a mãe que está. Se nas horas em que estou envolvido, com minha atividade de médico, e fico pensando em diagnósticos, receitas, e assim por diante, é o médico que está tendo esses pensamentos. Mãe e médico, são papéis úteis, é claro, mas eles chegam ao fim, e, um dia, cada um de nós, depara com o enigma, quem sou eu? Que nunca foi respondido, por melhor que tenhamos desempenhado, nossos papéis. Não obstante, você pode escapulir dos papéis, por um breve espaço de tempo. Enquanto você lê esta página, dirija a atenção, para aquele que está lendo. Ou, enquanto estiver ouvindo música, volte a atenção, para aquele que está ouvindo. Ou, se você vir um arco-íris, aviste aquele que está vendo. Em todos esses casos, você sentirá imediatamente, uma consciência que está alerta, desperta, isenta, silenciosa, e contudo, intensamente viva. O que você fez na verdade? Você interrompeu o ato da observação, para olhar de relance, para o observador. Este truque, fornece o insight, da absoluta certeza da sua existência, porque além de toda a observação, já és observador imutável. Esse observador, é o fator intemporal, de cada experiência temporal, e esse observador, é você. Ser intemporal, pode ser uma perspectiva assustadora, se você estiver fortemente identificado, com os papéis que desempenha. Inúmeras pessoas, ficam arrasadas, quando perdem o emprego, quando os filhos crescem, e saem de casa, quando o cônjuge muito amado, morre. O senso do eu, dessas pessoas, está de tal modo ligado aos seus nomes, rótulos e papéis, que elas não tiveram tempo, de descobrir, quem realmente são. Ser totalmente humanos, nos torna reais. A realidade, não pode ser definida, só pode ser experimentada. Fique atento, a esses brevos momentos do dia, em que você vivencia, seu eu fundamental, por trás de um alento, um sentimento, uma sensação. Antes de pular da cama a manhã, veja se consegue captar a fugida e a sugestão de ser, pura e simplesmente, antes que a mente, comece a tagarelar. Esse estado sereno, silencioso e inominável, é extremamente satisfatório. Ele não pode ser tocado, pelo pensamento, pela fala, ou pela ação. Ele é o castelo, cujos muros, nenhum exército, jamais conseguirá escalar, e que abriga o tesouro, onde estão guardadas as verdadeiras riquezas da vida. Quinta lição. Os magos não acreditam na morte. A luz da consciência, tudo está vivo. Não existem inícios ou fins. Para o mago, eles não passam de elaborações mentais. Para viver mais plenamente, é preciso morrer para o passado. As moléculas, se dissolvem e se extinguem, mas a consciência, sobrevive à morte da matéria, na qual ela viaja. Todas as histórias a respeito de Merlin, mesmo as mais confusas, tinham como certo, que ele vivia as avessas no tempo. Na sua época, isso causava uma grande consternação, entre os mortais. O velho mago gritava, cuidado. Um segundo depois, de Arthur ter derramado a água quente, em si mesmo. Ele aparecia inesperadamente, nos enterros, e dava pancadinhas, debaixo do queixo do cadáver, como se este fosse um bebê recém-nascido. Se isso já não fosse estranho o bastante, os aldeões, sussurravam que Merlin, fora visto nos cemitérios, oferecendo presentes de batizado, as lozas das sepulturas. Você pode me explicar, por que você vive às avessas no tempo? Perguntou certa vez, o menino Arthur. Por que todos os magos vivem assim? Respondeu Merlin. E por que? Por que a ser a nossa escolha? Ela tem muitas vantagens. Não consigo ver nenhuma, insistiu Arthur, pensando nos estranhos hábitos de Merlin, como o de tomar o café da manhã, antes de ir para a cama. Venha, vou lhe mostrar, disse Merlin, saindo com Arthur, da gruta de cristal. Era um dia quente de verão, o sol estava pino, e as rosas silvestres, curvavam-se, quase tocando o chão. Agora, disse Merlin, entregando uma pá ao menino. Comece a cavar uma vala, daqui até ali, e não pare, enquanto eu não mandar. Arthur, pôs mãos à obra, cavando com toda a força. Uma hora depois, estava exausto, mas Merlin, ainda não havia dito, para ele parar. Já é suficiente? Perguntou o menino. Merlin olhou para a vala, que devia ter mais ou menos, dois metros de extensão, por 60 centímetros de profundidade. Sim, já está bom, respondeu Merlin. Agora, enche o buraco de novo. Apesar de acostumado a obedecer, Arthur não gostou muito, dessa ordem. Suando, e de cara amarrada, ele labutou debaixo do sol causticante, até encher inteiramente a vala. Sente-se agora, do meu lado, disse Merlin. O que você achou desse trabalho? Completamente despropositado, deixou escapar Arthur. Exatamente, e o mesmo acontece, com quase todo o esforço humano. Mas a falta de propósito, só é descoberta, tarde demais, depois que o trabalho já foi feito. Se você vivesse as avessas, no tempo, você teria percebido, que cavar aquela vala, era despropositado, e não teria nem começado o trabalho. Compreendendo a lição. As lendas da época Arthuriana, que afirmavam que Merlin, vivia as avessas no tempo, eram uma simplificação. Os narradores de mitos, de antigamente, adoravam surpreender, e qualquer leitor, que tentasse decifrar, o significado de viver as avessas do tempo, se maravilhava, com a estranha criatura, que Merlin realmente era. Em decorrência disso, alguns o tomavam, por um profeta, o adivinho. Poder-se-ia dizer, que qualquer profeta, vivia as avessas no tempo, visto que os profetas, parecem vivenciar, o que ainda vai acontecer. Mas num nível mais profundo, a mente medieval, considerava que, viver as avessas do tempo, representava um desafio, ao ciclo natural, de nascimento e morte. Alguém que fica mais jovem a cada dia, livrou-se das leis imutáveis, que fazem com que, todos os seres vivos, degenerem e morram. Ao que tudo indica, o dia do nascimento do mago, é aquele em que ele desaparece da face da terra, supondo-se, que ele venha morrer um dia. Para esclarecer esse paradoxo, precisamos compreender o tempo, como mago-vivência. Vocês, mortais, extraíram seu nome da morte, declarou Merlin, na gruta de cristal. Vocês seriam chamados imortais, se acreditassem, ser criaturas da vida. Isso não é justo, protestou Arthur. Não escolhemos a morte. Ela nos foi imposta. Não, vocês estão apenas acostumados com ela. Todos vocês, ficam velhos e morrem, porque veem os outros envelhecerem, e morrerem. Livrem-se desse hábito desgastado, e vocês deixarão de ficar presos, à rede do tempo. Nos livrarmos da morte. Como podemos fazer isso? Perguntou Arthur, curioso. Para começar, recue a origem do seu hábito. Lá, você encontrará o raciocínio falso, que o convenceu inicialmente, a ser mortal. O raciocínio falso, jaz na raiz, de qualquer crença falsa. Descubra então, o defeito da sua lógica, e destrua-o. Tudo é muito simples. Arthur passou a lenda, como antigo, e futuro rei, uma indicação de que ele também, escapará o feitiço da morte. O que ele encontrou? Qual a falsa lógica, que os magos enxergam, atrás da mortalidade? Basicamente, é nossa identificação com o corpo. O corpo humano nasce, envelhece e morre. A identificação com esse processo, é uma lógica falsa, mas, uma vez abraçado, ele nos condena, a morrer também. Sucumbimos ao encantamento da mortalidade, e nossa única escolha, é nos submetermos à morte. Para quebrar o feitiço, precisamos deixar de nos identificar com o temporal, e passar a nos identificar com o intemporal. Por conseguinte, o mago empreende uma jornada, para descobrir a verdade, sobre o tempo. Este é o verdadeiro significado da lenda, que diz que Merlin, vivia as alversas no tempo. Ele queria recuar à origem do tempo, vivendo com a lição. Na experiência do mago, o tempo, é apenas eternidade quantificada. Todos estamos rodeados pelo intemporal, afirmou Merlin. A questão é, o que fazer com isso? Fragmentar o intemporal, em pequenas partes, cria o tempo, e essa, é a nossa tendência. O tempo, para nós, corre de uma maneira linear. Os relógios marcam segundos, minutos e horas, registrando a longa marcha do passado, através do presente, e em direção ao futuro. Essa concepção linear do tempo, foi desbancada por Einstein, quando ele provou, que o tempo é relativo, que tem a capacidade de acelerar, ou desacelerar. Além de se parecer um pouco com Merlin, Einstein deve ter de fato, penetrado no mundo do mago, para propor essa noção espantosa. Ele podia sentir, a teoria da relatividade, confessou Einstein, muito antes de poder demonstrá-la. Matematicamente. Todos sentimos o tempo, como algo fluido, e relativo, qualquer experiência feliz, faz com que ele ande mais rápido, qualquer experiência dolorosa, faz com que ele ande mais devagar. Um dia com o ser amado, parece um segundo, uma manhã na cadeira do dentista, uma eternidade. Mas, essa nova maneira de perceber o tempo, pode realmente, nos fazer transcender a morte. Para o mago, a morte, é meramente uma crença. A relatividade, nos permite modificar, nossa crença no tempo linear. Não é difícil imaginar, outros exemplos, que nos permitiriam acreditar, na imortalidade. Se você encarar o universo, por exemplo, como um grande depósito de energia, então, do ponto de vista da energia, nada perece, porque a energia, não pode ser destruída. Você sempre estará presente, como energia. Mas eu não quero ser energia, protestou Arthur, quando defrontado com essa lógica. Esse é seu erro fatal, salientou Merlin. Como você se identifica com o corpo, você acha que precisa de uma forma. A energia é informe, de modo que, você acha que ela não pode ser você. Mas eu só estava mostrando, que a energia não pode nascer, ela não tem início nem fim. Enquanto você achar, que você teve um início, você não encontrará a sua parte imortal, que precisa nunca ter nascido, para que possa não morrer nunca. Contemplando a expressão abatida do menino, Merlin declarou, mais moderadamente, não estou roubando seu corpo, para instituir que você é informe. Você só precisa enxergar, o informe dentro da forma, e depois, você pode ter a imortalidade. Em meio, em meio à mortalidade. As moléculas, se formam e se dissolvem, retornando ao caldo primordial de átomos. Mas a consciência, sobrevive à morte das moléculas, nas quais ela viaja. O que antes era um feixe de energia, num raio de sol, transforma-se numa folha, vindo depois a cair, e transformar-se novamente em solo. Essa mudança de estado, atravessa muitas fronteiras. O raio de sol é invisível, ao passo que, as folhas e o solo, são visíveis. A folha está viva, e se desenvolve, enquanto os raios de sol, não. As cores da luz, da folha, e do sol, são diferentes, e assim por diante. Mas todas essas transformações, existem como elaborações da mente. A verdadeira energia, presente no raio de sol, não vivencia nenhuma transformação. Ela é simplesmente, parte da constante interação, de fótons e elétrons, que tudo sustenta, quer a percebamos, como morta ou viva. A ciência moderna, já conduziu nossa mente, a nova perspectiva adequada, agora, temos que aprender a vivê-la. Os pensadores de visão ampla, como Einstein, só podem nos ajudar, a superar as barreiras mentais, somos nós, que temos que sobrepujar, as barreiras emocionais, e instintivas. O medo emocional da morte, é uma dessas barreiras. Na concepção dos magos, todo o fenômeno da morte, está ligado ao medo, embora esse medo, esteja tão profundamente enraizado, que seus efeitos, não são imediatamente óbvios. Um simples exercício, porém, pode revelar esse fato para você. Sente-se, com uma pilha de várias folhas de papel, num local tranquilo, em que você não vai ser distraído. Coloque a ponta de uma caneta, sobre a primeira folha de papel, e prometa a si mesmo, não erguer a caneta, durante 5 minutos. Comece a escrever as palavras, tenho medo de, e termine a frase como quiser. Sem erguer a caneta, escreva novamente as mesmas palavras, tenho medo de, e novamente termine com qualquer coisa, que lhe venha à mente. Enquanto fizer isso, respire lenta e ritmicamente, sem fazer pausas intermediárias. Essa respiração, na qual a inalação, e a exalação, estão ligadas, é às vezes chamada de circular. Desde a antiguidade, esse tipo de respiração refletida, é considerada uma forma, de evadir as inibições da mente consciente. Sem essa técnica, seria muito mais difícil, alcançar o nível inconsciente do medo. Enquanto você executa, a respiração circular, inalando e exalando, sem fazer pausas, continue a completar o início das frases. Tenha medo de, sem parar e sem levantar a caneta do papel. Depois que você se soltar, e começar a escrever, seus medos ocultos, talvez você ache difícil parar. Se você estiver fazendo livremente o exercício, deixando que seus pensamentos, simplesmente se expandam, sem tentar controlá-los, você descobrirá, muitas associações estranhas, e imprevistas com o medo. E esses receios inesperados, trarão consigo, outras emoções, não apenas o medo, mas também a raiva, o sofrimento, e um grande alívio. Temores enclausurados, podem começar a fluir. Deixe que tudo emerge, mas volte sempre a respiração, e não levante a caneta do papel, enquanto não tiver terminado. Uma advertência, se você começar a sentir um mal-estar, pare. No final do exercício, também é uma boa ideia, deitar-se, e descansar, para recuperar o equilíbrio habitual. Considero este exercício, extremamente eficaz, na primeira vez que é executado, mas ele poderá ser repetido, sempre que você quiser. Qual a relação disso tudo, com a perspectiva, de imortalidade do mago? Poderíamos dizer que, dedicar ao medo, uma sessão de 5 minutos, é como descascar, uma camada de um sistema de crenças. A imortalidade, está no âmago da vida humana, mas está envolvida, em inúmeras camadas, de convicções contrárias. Essas convicções, tornam-se concretas, na vida cotidiana, vivemos nossos medos, desejos, sonhos, associações inconscientes e, em última análise, nossa crença mais profunda, de que devemos morrer. A mente racional, provavelmente, defenderia essa posição, alegando que a morte, está presente em toda parte na natureza. Mas Merlin diria, examine mais de perto, suas dúvidas racionais. Atrás das dúvidas, situa-se o que duvida, atrás daquele que dúvida o pensador, atrás do pensador, uma partícula de consciência pura, que precisa estar consciente, antes que qualquer pensamento possa surgir. Eu sou essa partícula de consciência. Sou imortal, e imune ao tempo. Não especule apenas sobre mim, julgando se deve me aceitar ou rejeitar. Mergulhe interiormente, descasque suas camadas de dúvida. Quando finalmente nos encontrarmos, você saberá quem eu sou. E então, a imortalidade não será simplesmente uma noção, e sim uma realidade viva. Sexta lição. A consciência do mago, é um campo que existe em toda parte. As correntes de conhecimento, contidas no campo, são eternas, e circulam eternamente. Séculos de conhecimento, estão comprimidos, em momentos reveladores. Vivemos com modulações de energia, no vasto oceano de energia. Quando o ego é posto de lado, temos acesso, à totalidade da memória. Certa manhã, Arthur acordou muito cedo, tremendo em sua cama de palha, e deu com Merlin, olhando para ele, do outro lado da gruta. Eu estava tendo um sonho mau, resmungou Arthur. Eu era a última pessoa na face da terra, e vagava por florestas e ruas vazias. Sonho? Disse Merlin. Não foi um sonho. Você é, de fato, a última pessoa sobre a terra. Como assim? Perguntou Arthur. Você não concordaria, que a única pessoa na terra, também teria que ser a última pessoa? Sim. Bem, do ponto de vista da sua autoimagem, que as pessoas no futuro, chamaram de ego, você é o único. Como você pode dizer isso? Você e eu estamos juntos aqui, não estamos? E visitamos vilarejos e cidades, que abrigam milhares de pessoas. Merlin sacudiu a cabeça. Se você olhar verdadeiramente para si mesmo, o que você é? Uma criatura de experiências, que estão constantemente se transformando, em memórias. Quando você diz eu, você está indicando, esse feixe único de experiências, com sua história particular, que mais ninguém pode compartilhar. Nada parece mais pessoal, do que a memória. Você e eu, percorremos caminhos separados, embora caminhemos juntos. Não posso contemplar uma flor, sem ter uma experiência, da qual você não participa. Não existe uma única lágrima, ou sorriso, que possa verdadeiramente, ser dado a outra pessoa. Quando Merlin terminou seu discurso, Arthur parecia angustiado. Você faz com que todo mundo, pareça totalmente sozinho, comentou o menino. Eu não, replicou Merlin. É o trabalho do ego, que o torna solitário, encerrando-o num mundo, no qual, ninguém mais pode entrar. Reparando na angústia do discípulo, Merlin amaciou a voz. No entanto, o ego pode ser posto de lado. Venha comigo. Não amanheceram, e ele se levantou, e saiu com Arthur da gruta, mostrando ao menino, o céu ainda todo estrelado. A que distância você supõe, que esteja aquela estrela? Perguntou o mago, apontando para a estrela Sírio. Eram meados do verão, e Sírio, estava brilhante, e baixa em relação ao horizonte. Não sei. Suponho que ela esteja mais distante, do que eu possa medir, ou possivelmente imaginar, respondeu Arthur. Merlin sacudiu a cabeça. Não existe nenhuma distância. Considere o seguinte, para que você veja aquela estrela, a luz, precisa entrar em seu olho, certo? Feixes luminosos fluem continuamente, de lá para cá, como uma ponte invisível. O que é uma estrela, a não ser luz? Por conseguinte, se ela é a luz, tanto aqui quanto lá, e também na ponte de ligação, não existe separação, entre você e aquela estrela. Ambos são parte do mesmo campo de luz inconsútil. Mas ela parece estar muito longe. Afinal de contas, não posso arrancá-la do céu, objetou Arthur. Merlin deu de ombros. A separação, é apenas uma visão. Você parece estar separado de mim, e das outras pessoas, porque seu ego adotou a perspectiva, de que estamos todos, isolados e sozinhos. Mas eu lhe garanto, que se você pusesse seu ego de lado, você nos veria circundados, por um campo infinito de luz, que é a consciência. Cada pensamento seu, nasce num vasto oceano de luz, e a ele retorna, junto com cada célula do seu corpo. Esse campo de consciência, está em toda parte, uma ponte invisível, para tudo ou mais que existe. Portanto, não existe nada em você, que não seja parte de todas as outras pessoas, exceto na visão do ego. Seu trabalho, é transcender o ego, e mergulhar, no oceano universal de consciência. Arthur ficou pensativo. Terei que pensar no que você disse. Faça isso. Merlin bocejou. Ainda estou com sono. O mago voltou-se, para entrar na gruta aquecida e aconchegante. Oh, já ia me esquecendo, antes de voltar para a cama, será que você pode pendurar de novo, aquela coisa? Coisa. Arthur olhou para baixo, surpreso. E percebeu, que a estrela sírio, havia sido arrancada do céu, e deixada a seus pés. Compreendendo a lição. Como já vimos, o ego assumiu a função, de selecionar e rejeitar experiências. Em decorrência disso, o ego cria o isolamento, uma vez que, qualquer coisa que seleciona, e escolhe, cria uma lacuna. Entre você e algo, que você rejeitou, existe uma lacuna. Entre você e mim, também existe uma lacuna, porque escolhemos, não ter a mesma experiência. Todos temos, como certo, que não poderíamos, possivelmente, compartilhar experiências. Não posso entrar, em todas as suas emoções, medos, desejos e sonhos, nem você nos meus. O melhor que geralmente fazemos, é tentar construir pontes de comunicação, que a miúde, demonstram ser fracas demais, para se susterem. As coisas mais pessoais, a seu respeito, desde que você nasceu, suas lembranças e experiências, conduzem à solidão, e ao isolamento. Entretanto, o mago nunca está isolado, porque o ego, não penetra, na maneira como ele vê as coisas. Ego aqui, significa a sensação de um eu pessoal, incompatilhável. Merlin disse, certa vez, ao menino Arthur, tente se esquecer de mim, se você puder. O que? Indagou Arthur, surpreso. Eu nunca poderia esquecê-lo, e não quero fazê-lo. Ele ficou ansioso, imaginando que Merlin, estivesse de alguma maneira, rejeitando-o. Você quer me esquecer? Perguntou ele. Oh, absolutamente, retrucou calmamente Merlin. Veja, quero que sejamos amigos, e se eu me lembrar de você, o que terei? Não o verdadeiro você, mas sim, uma imagem morta. Mas, enquanto eu puder me esquecer de você, diariamente, acordarei, e verei você mais uma vez, no dia seguinte. Verei o verdadeiro você, despido de imagens desgastadas. Pôr o ego de lado, significa pôr a memória de lado. Quando isso é feito, as pessoas deixam de ficar isoladas. A mente individual, limita a nossa percepção, fazendo com que olhemos o mundo, como se através de um olho mágico. No mundo do mago, todos compartilham, a mesma consciência universal. Ela flui eternamente, e abarca todos os pensamentos, emoções e experiências. Na medida em que você é uma pessoa, ensinou o Merlin, você é como uma gota no oceano. Na medida em que você, é a parte da consciência universal, você é todo o oceano. A gota individual, simplesmente não se dissipa, e se perde no oceano. Perguntou Arthur. Não, o indivíduo nunca pode ser obliterado, nem mesmo, através da experiência do oceano da consciência, Merlin lhe assegurou. Você pode ser você mesmo, e ser ao mesmo tempo, o todo. Isso pode parecer um mistério, mas é assim que é. Vivendo com a lição. Todos nos agarramos à memória, porque ela nos define. Mas para eliminar a separação, e o isolamento, você precisa estar disposto, a ver a irrealidade da memória. Pense em alguém, que você conhece bem, seu marido ou esposa, um irmão ou um amigo. Pense, detalhadamente, nessa pessoa, e pergunte a si mesmo, o que você realmente, sabe a respeito dela. Vai além de meros fatos, como a cor dos olhos, o peso, o trabalho, ou o interesse dessa pessoa. Em vez disso, pense a respeito de características mais pessoais, do que ela gosta, e não gosta, de lembranças, e interações vividas. Quando você terminar este exercício, você poderá supor, que formou um retrato acurado, dessa pessoa. Entretanto, tudo que você recordou, veio da sua memória, e, por conseguinte, o que você descreveu, é seu ponto de vista individual. Essa mesma pessoa, poderia ser descrita, de uma maneira completamente diferente, a partir de outra perspectiva. O que parece provável para você, é improvável para outras pessoas, aquilo de que você se lembra, pode ser completamente ouvidável, aos olhos de um outro indivíduo. Você não precisa ir muito longe, para compreender, que tudo que você descreveu, é totalmente relativo. A ideia que você faz de alto, equivale à noção de baixo, ou normal, de outra pessoa, ou pesado, pode ser encarado como leve, ou claro, como escuro, ou amigável, como hostil, e assim por diante. Você está na verdade, descrevendo sua perspectiva, não a pessoa. Além disso, suas experiências com aquela pessoa, são exclusivamente suas, o que torna a sua descrição, ainda mais idiosincrásica. Se tudo que você julgava saber, a respeito de outra pessoa, acabou estando indiretamente, relacionado com você, é óbvio, que a memória serve, para isolar. Nós fragmentamos o mundo, através da maneira pessoal, como o encaramos, criando conchas de isolamento, nas quais, ninguém consegue penetrar totalmente. Por ser completamente relativo, seu ponto de vista, não pode ser considerado real. A realidade, não depende de um ponto de vista, ela simplesmente é. E quase todos nós, que vivemos, dentro do nosso mundo particular, não entramos em contato, com muita frequência, com o real. O irreal, é o habitat dos sentidos, o real, é o habitat do mago. Você precisa olhar, atrás da cortina da memória, para começar a descobrir, a verdadeira trama da realidade. Sétima lição. Quando as portas da percepção, forem purificadas, você começará a enxergar, o mundo invisível, o mundo do mago. Existe dentro de você, um manancial de vida, onde você pode purificar-se, e transformar-se. Purificar-se, consiste em livrar-se, das toxinas da sua vida, emoções tóxicas, pensamentos tóxicos, e relacionamentos tóxicos. Todos os corpos vivos, físicos e sutis, são feixes de energia, que podem ser diretamente percebidos. Certo dia de verão, quando Merlin e Arthur, descansavam sonolentos, à beira de um riacho, o mago disse, li um poema, quando era menino, há muito tempo, no futuro. Será que você gostaria de ouvi-lo? Arthur fingiu estar dormindo, cobrindo o rosto com a mão, para proteger-se do som de julho. Sempre que Merlin, falava sobre o futuro, como seu passado, o menino necessitava de uma boa dose, de concentração, para acompanhá-lo. Você não precisa fingir, que não está ouvindo, prossegue Merlin, pois este poema, é belo demais, para ser desprezado, e se você dormisse, e se, em seu sono, você sonhasse. E se, em seu sonho, você fosse até o céu, e lá colhesse, uma bela e estranha flor. E se, quando você acordasse, você tivesse a flor na mão. E então, compreendendo a lição, quando acordamos, fixamos a atenção nas visões, e nos sons do mundo material, de modo que é fácil supor, que o corpo físico, é o único corpo que temos. O que é um corpo? A definição mais ampla, seria uma coleção de células, trabalhando em conjunto, para formar uma unidade mais vasta. Por ser muito maior, do que a soma de suas partes, o corpo pode agir, pensar e sentir, de maneiras absolutamente impossíveis, para uma única célula. Apliquemos esta definição, a algo inesperado, os sentimentos. Diariamente, você tem sentimentos isolados, que são como células individuais, reúna-os, e você terá, seu corpo emocional. Ele é, em primeiro lugar, uma história viva, de todas as coisas que você gosta, e não gosta, bem como, dos seus temores, esperanças, desejos, e assim por diante. Se seu corpo emocional, pudesse andar pela sala, seus amigos, o reconheceriam imediatamente, visto que, o corpo emocional, nos confere uma enorme parte, da nossa identidade. Outros corpos, também invisíveis, ampliam nossa singularidade. Há o corpo de conhecimento, que vem crescendo com você, desde que você nasceu. Você pode chamá-lo, de corpo mental. O conhecimento é mais sutil, do que as emoções, uma vez que é formado, de conceitos abstratos. Porém, ainda mais sutis, são todas as razões, que você tem para viver, suas convicções mais profundas, a respeito da existência, e da natureza da vida, que estão armazenadas, em seu corpo causal, a parte de você que lhe permite, compreender a existência. Nele residem, as sementes mais profundas da memória, e do desejo. Todos esses corpos, são exclusivamente seus. Se seu corpo mental, e causal, pudesse entrar numa sala, você também seria, imediatamente identificável. Portanto, a identidade, seu sentimento de ser eu, imana da sua percepção, desses corpos. O mago sabe, que esse brilho, se desloca do corpo mais sutil, para o mais denso. O eu, com o qual você se identifica, é criado inicialmente, por suas crenças, e razões para viver, corpo causal, que dão origem às ideias, corpo mental, e sentimentos, corpo emocional. Somente no final da sequência, o corpo físico, recebe o impulso da vida. Como disse Merlin, os mortais, acreditam ser máquinas físicas, que aprenderam a pensar. Na verdade, eles são pensamentos, que aprenderam a criar uma máquina física. Vivendo com a lição. Sob o aspecto prático, esse conhecimento, encerra enormes implicações. Se você supuser, que é acima de tudo, um ser físico, você viverá a vida, de uma maneira completamente diferente, de alguém que se considere, fundamentalmente, um ser sutil. Arthur e Merlin, voltavam para casa, após uma viagem a Quest in Wood, a densa floresta, que era o domínio do mago. Como de costume, Arthur estava muito mais cansado, do que Merlin. Depois do esforço, ele se deitou, debaixo de uma árvore, para tirar um cochilo. No entanto, tão logo havia fechado os olhos, sentiu que alguém estava ali cutucando as costelas. Que é? Resmungou ele, sonolento. Deixe-me dormir. Cutucando de novo, com um bastão de aveleira, Merlin, sacudiu a cabeça do menino. Você precisa estar forte, para a última etapa do percurso. Se você tirar um cochilo, ficará exausto. Exausto. É exatamente por estar exausto, que estou tentando cochilar, replicou Arthur. Ah, mas você trabalha, muito mais dormindo, do que acordado, disse Merlin. Ele sabia que esse comentário, despertaria a curiosidade de Arthur, e depois de se virar, de um lado para outro, Algumas vezes na grama macia, o garoto se sentou. Que tipo de trabalho eu faço, durante o sono? Por que não tenho consciência disso? Perguntou ele. Oh, todos os tipos de trabalho, retrucou Merlin, de um modo casual. Quando você dorme, seu corpo físico descansa, e se renova. Nos sonhos, o corpo emocional, concretiza seus desejos, temores, esperanças, e fantasias. O corpo causal, retorna ao mundo de luz, que algumas pessoas percebem, como o céu. Outras, contudo, o percebem, como a solução repentina, de um problema, um insight inesperado, que elas tenham a acordar. De todas essas maneiras, você está reajustando, a intricada coordenação, existente entre os seus corpos. O ato mais criativo, que você pode executar, é o ato de criar a si mesmo. Ele tem lugar, em incontáveis níveis, visíveis e invisíveis. Ele dirige, toda a inteligência do universo, comprimindo bilhões de anos de conhecimento, em cada segundo da vida. Você não compreende, disse Merlin, a seu discípulo, que a história do universo, o trouxe aqui neste segundo. Somos os filhos privilegiados da criação, para quem tudo isso foi feito. Se sua verdadeira origem, situa-se no mundo sutil, invisível, em vez de no mundo físico, então seu corpo, não é na verdade, formado por células. Elas não são, as partes componentes da vida, e o mesmo podemos dizer, com relação aos átomos, e moléculas, nos quais as células, podem se desmembrar. O corpo é construído, sobre abstrações invisíveis, chamadas informação e energia, ambas contidas em seu DNA. Mas o mago esmiuça ainda mais profundamente, o mundo invisível, sabendo que as crenças mais profundas, são as forças criativas, mais poderosas. Seu corpo físico, surgiu do impulso impetuoso da vida, contido no DNA. Sem esse impulso, as informações e a energia, são inertes. Analogamente, seus pensamentos e emoções, penetram no mundo, oriundos dos impulsos invisíveis, de inteligência, que formam seu corpo mais sutil, o corpo causal. De acordo com os magos, o motivo de dormirmos à noite, é organizarmos esses corpos, depois do esforço exercido, quando estamos despertos e ativos. Mas o trabalho mais sutil de todos, é executado no puro silêncio. Na próxima vez, em que você notar, um momento passageiro de tranquilidade, no qual, você não tenha pensamentos, desejos ou sentimentos, não considera um momento de distração. Sua consciência deslizou, entre as fissuras dos corpos físico, emocional, mental e causal. No silêncio profundo, retornamos à causa última, ao ser puro. Ali, você se vê frente a frente, com o útero da criação, a fonte de tudo que existiu, existe ou existirá, que é simplesmente você.